Balança, menino Toda mulher gosta de batom Debaixo do égatom A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo Respeito esmora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do égatom A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Saudade de Ceará Do copo da água Maravilha Dona mulher Cada um no seu quadrado E cada um com a sua opinião Os dobalão de amor Os outros me apaixonado Ou só pensa em dinheiro Os outros me aterriado Ou só pensa em apartamento Eu só quero é fazer Vai encarrado Lava queijado O coração não quer É fobó e mulher A poeira subindo Da minha vida faz o que quiser Mas tem que respeitar Que tão me abatindo Lava queijado É fobó e mulher O coração não quer A poeira subindo Da minha vida faz o que quiser Mas tem que respeitar Que tão me abatindo E cada um no seu quadrado Cada um com sua opinião Ou só fala de amor Os outros me apaixonado Ou só pensa em dinheiro E eu num copo d'água Ou só pensa em apartamento Eu só quero uma garrafa d'água Lava queijado Barre dos caminhos Barreira 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 Arara saudita Barreira 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 O rei O rei O rei Aí tá certo Barreira Parei, pensei, quase travei Será que eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa? Pegando alguém e ver você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Por seu verão na noite, você tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o sol do paredão toca, chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca, chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Dora, meu rei, volta a cadeira aí Dora, meu rei, a casa de cerveja Parei, pensei, quase travei Será que eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa? Pegando alguém e ver você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Por seu verão na noite, você tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o sol do paredão toca, chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca, chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Dora, meu rei Dora, meu rei Dora, meu rei Dora, meu rei Parei, pensei, quase travei Será que eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa Pegando alguém e ver você ficar com outra pessoa Não, 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 já dispensei a gada que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Com seu perão na noite Você tá batendo um botão mais que o grave Enquanto o sol no paredão toca Chega seu batom de sereita E o verde se veja Eu tenho certeza Enquanto o sol no paredão toca Chega seu batom de sereita E o verde se veja Eu tenho certeza Perração Tchau, tchau, tchau Sou o vaqueiro nordestino, sou o rei do gado do sertão Derrubo o boi desde menino, sou o vaqueiro caminhão Sou o vaqueiro nordestino, sou o rei do gado do sertão Derrubo o boi desde menino, sou o vaqueiro caminhão Cavalo bom tem um bom vaqueiro, na vaquejada sou o primeiro Abra a ponteira solta o boi vaqueiro O boi é bravo e é do que o rei Cavalo bom tem um bom vaqueiro, na vaquejada sou o primeiro Abra a ponteira solta o boi vir Que o boi é bravo e é do que o rei Derrubo o boi vaqueiro, derrubo o boi Vaqueiro bom derrubo o boi no chão Derruba o boi, vaqueiro, valeu o boi Ô vaqueiro campeão Derruba o boi, vaqueiro, derruba o boi Vaqueiro bom, derruba o boi no chão Derruba o boi, vaqueiro, valeu o boi Ô vaqueiro campeão Viu que cê vê? Frigorífico do vaqueiro, valeu o boi Sou vaqueiro no destino, sou rei do gado do sertão Derruba o boi desde menino, sou vaqueiro campeão Sou vaqueiro no destino, sou rei do gado do sertão Derruba o boi desde menino, sou vaqueiro campeão Cavalo bom, tem um bom vaqueiro Na vaqueira, não sou o primeiro Abre a torteira, salta o boi, vaqueiro O boi é bravo e é beli Cavalo bom, tem um bom vaqueiro Na vaqueira, não sou o primeiro Abre a torteira, salta o boi, vi O boi é bravo e é beli Derruba o boi, vaqueiro, derruba o boi Vaqueiro bom, derruba o boi no chão Valcedo do palidão O vaqueiro campeão Derruba o boi, vaqueiro, derruba o boi Manil, para o rei Derruba o boi, vaqueiro, valeu o boi O vaqueiro campeão Neném do palidão Bora, meu rei Frigorífico do vaqueiro Marrino Bora, meu rei Bora, meu rei Ooooooooh Ooooooooh Chá Ooooooooh Bora, meu rei Cháua, menina Balança, minha filha Ooooooooh Falei que eu tô com nojo da sua cara E não quero te ver nem de graça E digo que não volto nem a pau E que todo vale um real É só tu ligar pra mim Que eu não desisto Queria dizer tu, mas eu consigo É só tu me ligar Que a senha não fica bamba Batei o salário Eu vou parar na tua queima Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E digo que não voto nem a pau E que torna o vale ou real Mas só tu ligar pra mim que eu não desisto Queria dizer não, mas eu consigo É só tu me ligar que as venas ficam bambam Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só mais só você me ligar E eu tô correndo te contar Só mais só você me ligar Relíquia, relíquia Só mais só você me ligar E eu tô correndo te contar Só mais só você me ligar Tá no deserto, Saara Dá um pouquinho também, mas Música Música A minha vizinha tem uma gatinha É bem pretinha e bem cabeludinha E todo dia ela sai pra passear E sempre leva a sua chaninha A minha vizinha tem uma gatinha É bem pretinha e bem cabeludinha E todo dia ela sai pra passear E sempre leva a sua chaninha Olha que chaninha bonitinha da vizinha É bem pretinha e bem cabeludinha Olha que chaninha bonitinha da vizinha É bem curtinha e bem cabeludinha Olha que chaninha bonitinha da vizinha É bem pretinha e vem cabeludinha Olha que chaninha, bonitinha da vizinha É bem gordinha e vem cabeludinha Deixa a vizinha, deixa a vizinha Deixa a vizinha e pega nossa chaninha Deixa, deixa, deixa a vizinha É bem pretinha e vem cabeludinha Deixa a vizinha, deixa a vizinha Deixa a vizinha e pega nossa chaninha Deixa a vizinha, deixa a vizinha É bem gordinha e vem cabeludinha A minha vez ainda tem uma gatinha É bem frentinha e bem cabeludinha E todo dia ela sai pra passear E sempre leva a sua chaninha A minha vez ainda tem uma gatinha É bem frentinha e bem cabeludinha E todo dia ela sai pra passear E sempre leva a sua chaninha Olha que chaninha bonitinha da vizinha É bem frentinha e bem cabeludinha Olha que chaninha bonitinha da vizinha É bem frentinha e bem cabeludinha Olha que chaninha bonitinha da vizinha É bem gordinha e bem cabeludinha Olha que chaninha bonitinha da vizinha, é bem certinha e vem cabeludinha Deixa a vizinha, deixa a vizinha, deixa a vizinha e pega nossa chaninha Deixa, deixa, deixa a vizinha, é bem gordinha e vem cabeludinha Deixa, deixa, deixa a vizinha, deixa a vizinha e pega nossa chaninha Deixa a vizinha, deixa a vizinha, é bem gordinha e vem cabeludinha Bora meu rei Bora meu rei Bora malvado Maridão malcriado Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei E o véio voltou, véio voltou, véio voltou, no banho de salão E o véio voltou, véio voltou, o vento voltou, ninguém segura não Olha o peneirado do véio, olha o peneirado do véio Olha o peneirado do véio, tá todo mundo dançando, peneirado do véio Olha o peneirado do véio, olha o peneirado do véio Olha o peneirado do rei Tá todo mundo dançando peneirar o rei Peneirado peneirado do rei Maravilha Chama a menina Chama a menina Agora meu rei Foi de horror uma pagoça danada Tá todo mundo dançando molimolim O bebê doba não vinha no canto Saiu rasgando o salão do miltinho E nos piruques se ouviu um xixar No agarrado o rito dizia assim Tu quer bebê Não tem água Tu quer não vai Vai pro açúcar Vai pro açúcar do arara que lá tem Tu quer bebê 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 Tu quer o reino Que sabe que ele tem Vai pro açúcar do arara lhe Vai pro açúcar do arara lhe Lamont kokinho Saiu rasando o salão no meio-dinho E nos minutos se ouviu o chichar Tu tá agarrado, vindo dizer assim Tu tá querendo tá, tu quer bebê Mas não tem água, vou decorar Um posto a força, tu quer água Mas aqui não tem já tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o ué Tu tá doidinho, tu vem com bem Tu quer o ué, porque sabe que ele tem Chama! Chama que ela gosta Lucião no seu tempo Maravilhinho! Copia vagabundo! Maravilhinho! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL